Filó será colocada contra a parede por Zé Leôncio e acabará revelando o seu maior segredo, de que Tadeu não é seu filho. O rapaz irá aparecer na hora e ouvir essa revelação. Ele então pergunta Se ele não é o meu pai, então quem é? Nervosa e se sentindo humilhada, Filó irá revelar a verdadeira identidade do pai de Tadeu. Todos os presentes ficarão chocados quando o segredo do passado de Filó for revelado. Zé Leôncio, logo após descobrir toda a verdade, irá chamar o seu advogado e mexer em seu testamento. Decidido, ele então dará um presente especial que deixa Tadeu surpreso. Tudo isso deverá acontecer quando Muda estiver arrumando o quarto da patroa e achar uma caixa misteriosa. Intrigada com o objeto, Muda sozinha diz Ué, estranho. O que será que tem dentro dessa caixa? Eu vou abrir, limpar e depois eu guardo no mesmo lugar. Ninguém vai perceber, não. Ao abrir a caixa, Muda ficará chocada ao descobrir o passado de Filó. Lá dentro, ela encontra uma foto do verdadeiro pai de Tadeu e uma carta misteriosa revelando toda a verdade. De boca aberta, Muda fala Mas eu não estou acreditando que isso é verdade. Filó não seria capaz de ter feito uma coisa dessas. Meu Deus do céu! No exato momento, Filó entra no quarto e toma o maior susto do mundo ao perceber que a Muda está com a caixa nas mãos. Desesperada, Filó grita Mas o que é que você está fazendo com isso nas mãos, garota? Fecha essa caixa agora que eu estou mandando! Você não podia ter mexido nisso sem a minha permissão, Muda! Assustada com a reação da patroa e com os olhos encharcados de lágrimas, ela pede Me perdoe, Filó. Eu juro que não foi a minha intenção. Me perdoe! Eu só queria tirar a poeira e depois eu ia guardar tudo no mesmo lugar. O problema é que Tadeu estará passando pelos corredores da casa, quando de repente, o rapaz escurta um choro vindo do quarto de sua mãe. Ele então se aproximará da porta e ouve a Filó perguntar Agora que você descobriu toda a verdade envolvendo o meu filho Tadeu, você vai ter que ficar com o bico calado, Muda. Você está me entendendo? Chorando, Muda responde Pode deixar que eu não conto não, Filó. Pode confiar. Se depender de mim, o Tadeu e o patrão nunca vão descobrir nada. Tadeu fica intrigado ao ouvir isso e comenta consigo mesmo Ora, minha mãe, o que a senhora tem nessa caixa que ninguém pode saber? Isso está tudo muito estranho, mas eu não vou descansar enquanto não descobrir o que a senhora tem nessa caixa. Abalado com o que pode ter na caixa, Tadeu decide pedir ajuda a Guta para desvendar o mistério de seu passado. A filha do Tenório encara ele no fundo dos olhos e fala Tadeu, e se você não for realmente filho do seu Zé Leôncio, o que você vai fazer? O que você vai fazer com a sua mãe? Antes da resposta, eu só quero te lembrar de curtir o vídeo. É só clicar nesse joinha que fica aqui embaixo. E aproveita e dá uma nota de 0 a 10 nos comentários para essa novela. E diz também de qual cidade você acompanha a trama. Voltando ao resumo, Tadeu responde Eu não sei o que faria não. Ele é meu pai, desde que eu entendo por gente. Comovida, Guta comenta E se de repente a tua mãe cometeu um erro e agora que a muda descobriu, ela está com medo de que vocês descubram, você não acha melhor deixar isso de lado ou perguntar direto para ela? Apreensivo, ele diz Ora, sei não, mas eu acho que minha mãe não seria capaz de enganar a gente todo esse tempo e muito menos de ter cometido alguma coisa fora da lei no passado. Esperta, Guta diz Mas como você mesmo falou, ela tem alguma coisa escondida naquela caixa secreta. Vai perguntar para ela, pergunta para sua mãe e ela vai te dizer. Pensando por alguns segundos, Tadeu responde É, pensando bem, você pode ter razão. Mãe ficou muito nervosa quando a muda abriu aquele troço, mas eu não tenho coragem de perguntar não. Nessa hora, a moça tem um plano genial para descobrir toda a verdade de uma vez por todas. Ela diz Deixa comigo, Tadeu. Eu tive uma ideia e vou ajudar você a descobrir o que tem dentro daquela caixa. Vem comigo, no caminho eu explico o que vamos fazer. Ao chegar à fazenda, Guta e Tadeu darão início ao seu plano. Astuta, a moça diz Agora, Tadeu, você vai até o seu Zé Leôncio e faça o que combinamos. Ele apreensivo diz Sei não, Guta. Fazer isso com a minha mãe. Eu não sei se consigo não. Guta insiste Você quer descobrir a verdade ou não quer? Respirando fundo, Tadeu responde Eu não queria fazer isso. Mas sei pra descobrir a verdade. Então tá bom. O peão então entrará no escritório de Zé Leôncio e o questiona. Ô meu pai, eu tô com uma coisa aqui atrapalhando a minha cabeça. Eu queria que o senhor me tirasse uma dúvida. Zé o encara bem no fundo dos olhos e fala Mas é claro, Tadeu. Com muito prazer, meu filho. Que bicho é esse que te mordeu? Tadeu pergunta O senhor nunca desconfiou, de repente, que eu poderia não ser o filho senhor de verdade? Curioso com a pergunta, Zé Leôncio questiona Mas que besteira é essa? Você é meu filho? Aflito, Tadeu comenta Isso é possível, pai. Porque até onde eu sei, o senhor só soube de mim quando eu já era grande O fazendeiro responde Eu vou responder essa pergunta, mas depois eu não quero que você pense mais nisso, meu filho Mas eu acho que no começo, eu fiquei meio desconfiado sim Até porque sua mãe já tinha tido outros homens Mas depois eu me dei conta de que Filó não queria me enganar dessa forma Ela sabe que eu jamais a perdoaria Enquanto eles conversam, Guta anda escondida pela casa Até que ela entra no quarto da Filó A moça olha bem para um lado e para o outro e em pensamento fala Deve ser esse o quarto aqui Eu tenho que achar essa caixa antes que apareça alguém e me pegue no flagra Ao entrar no quarto, Guta começa a basculhar as coisas de Filó Sem perceber, a moça derruba um vaso no chão Muda escuta o barulho e no quarto do lado ela fala Ué, Filó não está em casa, mas que barulho é esse? Será que entrou algum bicho no quarto dela? Quer saber? Eu vou ver isso agora mesmo Enquanto procura, Guta será surpreendida pela Muda Parada na porta, a moça questiona Ei, mas o que é que você está fazendo aqui dentro do quarto da patroa? Assustada, a filha de Tenoro responde Eu confundi o quarto com o banheiro, foi isso Muda ainda desconfiada, responde Vamos, saia logo antes que a Filó veja Ela não gosta que entre no quarto dela não E você sabe muito bem onde fica o banheiro É lá embaixo Então não enrola O que você quer aqui dentro? Enquanto isso, Filó acaba de chegar em casa Ela então vê Zeleôncio conversando com Tadeu Sem nem imaginar o que está acontecendo Filó vai entrando na casa E vê Guta muito apressada saindo correndo Ela então olha para Muda Que vinha atrás e diz Uai gente, mas o que deu nessa menina? Muda responde Eu não sei, mas eu peguei ela lá no seu quarto Filó diz No meu quarto? Mas o que é essa menina? Antes de terminar a frase Filó sobe correndo as escadas em direção ao quarto Ela vasculha tudo E toma o maior susto Quando percebe que a sua caixa sumiu Desesperada Filó desce até a cozinha e grita Muda Você mexeu de novo nas minhas coisas? Ela responde Claro que não Filó Eu prometi que não ia mais mexer Sumiu alguma coisa? Filó explica É a minha caixa Ela sumiu Eu não estou achando em lugar algum Muda Porque tudo que é mais sagrado Essa caixa não pode parar nas mãos de Isaleôncio E muito menos de Tadeu Desconfiada Muda afirma Eu tenho certeza que foi aquela marmedida da filha de Tenório Ela que estava lá no seu quarto Filó pergunta Cadê ela? Você viu se ela fosse embora? A moça responde Ela acabou de sair com Tadeu A alguns metros da fazenda Tadeu vê a Guta com a caixa nas mãos Apreensivo Ele confessa Sabe Guta Eu estou com medo de saber o que tem dentro dessa caixa Eu não sei se devo abrir Ao vê-lo recuar Guta explica Mas você precisa saber a verdade Tadeu É sobre você Independentemente do que tiver aqui dentro dessa caixa Você sempre vai ser o filho do Isaleôncio Isso nunca irá mudar Ninguém vai mudar isso Na fazenda Zé Leôncio vê a Filó chorando E pergunta Ora Filó Mas o que aconteceu mulher? Que cara é essa? Morreu alguém e não me contaram? Foi isso? Filó então vê o Tadeu entrar na casa E começa a chorar mais ainda Zé Leôncio ainda mais intrigado Pergunta E agora? Mas o que está acontecendo aqui? Alguém faça o favor de me explicar? Tadeu com os olhos marejados diz A senhora minha mãe Prefere falar ou quer que eu mesmo revele a verdade? Zé com os olhos arregalados se irrita e fala Você só pode estar querendo me deixar maluco Desembucha logo Tadeu Desembucha meu filho O peão revela Eu não sou seu filho não padrinho A verdade mesmo é que eu nunca fui Zé Leôncio abismado com a revelação pergunta Mas você está falando de que seu porqueira? De novo essa conversa? Eu acabei de te dizer o que eu penso Tadeu responde Eu deixei a resposta de tudo em cima da sua mesa Meu padrinho Tá lá O senhor pode ver com seus próprios olhos E tirar suas próprias conclusões Olhando para Filó Zé pergunta Do que ele está falando Filó? Você me escondeu alguma coisa? Cabisbaixa Filó responde Eu não tenho nem coragem de te olhar nos olhos Zé Mas eu acho que está na hora de você saber a verdade É melhor você ir para sua sala e ver a carta que o Tadeu deixou Eu vou ficar aqui esperando a sua resposta Zé entrará em sua sala e em cima da mesa Ver a carta de despedida do verdadeiro pai de Tadeu Na carta O pai do rapaz revela a Filó Que na época Teria pouco tempo de vida E diz ainda para que a moça Procurasse abrigo nas terras de Zé Leôncio Já que meses antes Filó teria se envolvido com o fazendeiro Zé começa a ligar os pontos E percebe que agora tudo faz sentido Já que ele nunca entendeu o porquê De Tadeu ser o filho mais diferente de todos os outros Filó arrependida Entra na sala e pede Me perdoa Zé Se eu mentir para você Dizendo que o Tadeu era seu filho É porque Zé fica nervoso E a interrompe falando Você vai dizer o que? Que queria me fazer de bobo? É isso? Emocionada Filó explica Eu nunca quis te fazer de bobo não Depois que eu cheguei aqui Eu vi você chorando pelos cantos Por causa daquela mulher Zé Leôncio completa Então você pensou que podia me fazer de palhaço que nem ela Firme Filó responde Eu nunca pensaria uma coisa dessa Zé Eu sempre te amei Essa foi a forma que eu encontrei de fazer você mais feliz Zé fica abalado com as carinhosas palavras de Filó e diz Eu preciso pensar Eu vou chamar o meu advogado Que eu vou dar um jeito nisso O clima fica tenso na fazenda Tadeu e Filó começam a juntar suas coisas Para partirem com muita tristeza e pesar É aí que José Leôncio aparece na porta do quarto e diz Guarda essas trouxas de roupa Que vocês dois não vão a lugar algum Tadeu se assusta e diz Meu padrinho Filó pergunta O que isso quer dizer Zé? O fazendeiro responde Eu sempre desconfiei de que o Tadeu não seria meu filho de sangue Já que ele não parece em nada comigo Mas apesar disso tudo Sempre tive orgulho de ter Tadeu como filho Tadeu abraça o pai carinhosamente dizendo Obrigado meu pai Obrigado Zé ainda completa Eu não vou mais precisar de advogado Eu tava com a cabeça cheia Mas agora que tá tudo resolvido Vem cá Filó Eu te perdoo Eu sei que você não fez por mal Emocionada Filó o abraça forte E diz um eu te amo